Fala galera do Vivendo no Litoral Sul SP, tudo bom com vocês? Aqui tudo bem, estamos no dia 13 de novembro de 2022, um domingo maravilhoso de sol, um domingo maravilhoso de primavera, dia 13 de novembro de 2022. Hoje, nesse mês, fazem sete meses que a gente começou com o canal, desde abril desse ano. Agradecendo a vocês, muito obrigado pelos 344 inscritos no YouTube, e obrigado pelos quase 2.800 no Instagram. Só tenho a agradecer a vocês, e mais um vídeo aqui, na rua que a gente fez o primeiro vídeo, há sete meses atrás. Esse prédio ainda estava em construção, agora já está funcionando. O edifício Costa Verde, prédio muito bonito, e estamos aí agradecendo. Agora vamos dar uma volta de bicicleta, o pessoal aqui no prédio saindo para ir para a praia. E é isso aí, agora são nove e pouco da manhã. Estamos dando uma caminhada aqui matinal. Vamos pegar aqui a ciclovia, e vamos andar de bicicleta. Um dia lindo, um céu azul maravilhoso, muito bonito, o dia de hoje, de domingo. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, mais essa natureza maravilhosa, que o Senhor contempla a todos nós. Essa cidade maravilhosa de Mangaguá, esse litoral lindo. A gente só tem a agradecer a Deus e a vocês que curtem aí o nosso canal do Vivendo no Litoral Sul SP. Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham um domingo abençoado. Um feriado de 15 de novembro maravilhoso. E agora vamos dar uma volta aqui de bicicleta. Estou montando na bike. A imagem vai ficar um pouco distorcida, mas agora sim. É isso aí. A praia aqui, vocês veem, tem bastante gente. É um feriado, uma emenda de feriado. Sábado, domingo, segunda e terça. Estamos apenas no domingo. O pessoal aqui curtindo o som, já nos quiosques. O pessoal caminhando. Muito bacana. Um domingão de sol nas praias do nosso litoral sul SP. Aqui em Mangaguá. Estamos saindo do Jardim Anhanguera. E indo para o Jardim Praia Grande. Andando de bike. Para tirar um pouco as gordurinhas. Um ótimo domingo a todos. Um feriado maravilhoso para vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelos 344 inscritos no YouTube. E quase 2.800 no Instagram. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Um beijo e um abraço a todos.